É de madrugada Soltando o rolê, eu logo tô chapada Conheci uma progueirinha, estourada nos pegando Esse foi o teu gemido, te pegando de manhã Ah, 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 ah Esse foi o teu gemido, te pegando de manhã Ah, 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 ah Esse foi o meu gemido, te pegando de manhã Só uma tocadinha de leve na progueirinha Só uma tocadinha de leve na progueirinha Só uma chocadinha, só uma chocadinha Chama, chama, em nome do canal do Maia Olha, Getúlio, Getúlio, filho Bolas pesadas do Caetano da Rapa Galera da Rapa em peso com a gente Chama, chama, vem O melhor show é de madrugada Nós chegando o rolê Tô bem, botou chapada Conheci uma progueirinha, estourada nos pegando Esse foi o teu gemido, te pegando de manhã O melhor show é de madrugada Nós chegando o rolê Tô bem, botou chapada Conheci uma progueirinha, estourada nos pegando Esse foi o teu gemido, te pegando de manhã Ah, 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 ah Esse foi o teu gemido, te pegando de manhã Ah, 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 ah Esse foi o teu gemido, te pegando de manhã Só uma tocadinha de leve na brugueirinha 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 Chama, dá pegada, dá uma esquina Fechou! Vai, fechura, cruz! E não de barbearia, estúdio Reis Pode fazer meu visual Chama, vem Bora, menina, bora, menina Ui Bora, saco de mexer, menino Em nome de canal do Maia Bora dançar, porrô, menino Bora, chaga, lá da rapa Bora, Raimundo da TV, que louvo E canta, beijo, som, a emoção Eu quero sentir o gosto do beijo E rebolação do seu desejo E louco, ela cantou E nunca louca, ó Bora, saco de galera, bora dançar, porrô Aí nessa onda que eu vou E nessa onda que eu vou Aí nessa onda que eu vou E nessa onda que eu vou Dançar Bora, 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 show Aí no forrô, que hora é essa? Bora, saco de mexer, menino Daqui a pouco tem forrô, hashtag Bora, Lerçando Almeida Bora, aí, manda o TV, que louvo, te interessa? Olha, balança, balança, balança Chega pra cá, meu porro E canta, beijo, som, a emoção Meu garoto, sentir o gosto do beijo E rebolação do seu desejo Que louca, amiga, tô E nunca louca, não Nunca louca, sim E nunca louca, eu tô E no sabor, ó Vem dançar Vem nessa onda que eu vou Vai nessa onda que eu vou Vai nessa onda que eu vou Vai nessa onda que eu vou Dançar E no de barbinha, de estúdio Reis Com meu parceiro, Anandia Reis Valeu, parceiro, Anandias Um, dois, três Bora, chique no bar Eu vou mostrar o que vou fazer Eu vou dançar pra te convencer Essa mundinha vai ser legal, legal Quero ver essa gatinha levanta Eu vou mostrar o que eu vou Vou te pegar Vou te agarrar Me dá um beijo de amor Me dá um beijo de amor Me dá um beijo de amor Ei, tá menino gravando tudo ao vivo no canal do Maia Aqui no clube do Getúlio Varga Este é o tradicional de Santo Antônio Vou mostrar o que eu vou fazer Eu vou dançar pra te convencer Vem, vem Olha ele, playboy conquistador, nenê Essa menina vai ser legal Quero ver essa gatinha levanta Eu vou no céu Vou te pegar Te agarrar Te namorar Te conquistar, vou te amar Vou te pegar, te namorar Te conquistar, te vaquerar Oh, me mico, me mola 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 E dá uma chance pro barro Vai ter, vai ter, vai ter E dá um beijo de amor Vai ter, vai ter, vai ter E dá uma chance pro barro É o nome dele, eu tenho o carro da Pedra Grande do Agalino É o nome dele, eu tenho o carro da Pedra Grande do Agalino Galera, no canal do Maia, tamo junto Bora, vamos achar a galera rapa 1, 2, 3 E aí, e aqui aí E aí, vamos ir Foi como no filme, tá todo mundo E aí, vamos achar o caixão da rampa, tamo junto E aí, vamos achar o caixão da rampa E aí, vamos achar o caixão da rampa O saneca, samba, gana, tira a roupa Cai na piscina, gana, vcimamou Cai na piscina e lembrava um e Vem com as férias, eu quero ver O saneca, samba, gana, tira a roupa Cai na piscina, gana, vcimamou Cai na piscina e lembrava um e Vem com as férias, eu quero ver O chumã uou e na lagoa azul Uou 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 e na lagoa azul É todo mundo para o Getúlio É como no filme Ah, se eu soubesse dançar Olha que é todo mundo Olha que é todo mundo Olha a massa da TV aqui, irmão Toma junto Olha aí Galera top Olha o canal do Maia gravando Tudo a vivaço pra galera Bora mais sucesso Vem Aí Ui Bacarinha vai pra cima No fã do Vini Assim vem Vai dançar Bacarinha vai pra cima No fã do Vini Assim vem Relaxa, meu, quando eu botei dentro Boca do cara não tá pra frente Boca do cara não tá Olha que é tudo, irmão, você que não sabe Relaxa, meu, quando eu botei dentro Boca do cara não tá pra frente Boca do cara não tá Boca do cara não tá pra frente Ela gemeu, quando eu botei dentro Boca do cara não tá pra frente Boca do cara não tá Boca do cara não tá pra frente Ei Eita Olha o Jatulio Bacarinha vai pra baixo Bacarinha vai pra cima No fã do Vini Assim vem o Adrenaline Bacarinha vai pra baixo Bacarinha vai pra cima O pão do Vini Assumiu Ela gemeu, quando eu botei dentro Bacarinha vai pra frente Bacarinha vai pra frente Bacarinha vai pra frente Bacarinha vai pra frente Vai no lugar e dentro da rampa Tamo junto Para mais sucesso Fala de amor Fica pra cá, pra dançar Fala, menino Nada de arém Eu só quero ver bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Fico perturbado Bebo, choro, apaixonado Quando do meu lado não tem ela O que adianta hoje a festa paga todo dia Minha felicidade é ela Ela é meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado Eu tô Querendo fazer de novo Tudo que adianta Não consigo ser feliz Sem o meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu xodó Eu sou... Bora aproximar Eu não consigo ser feliz Sem o meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu xodó E nada de arém Eu só quero ver bem Pra ser feliz e mais ninguém Quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado Bebo, choro, apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que adianta hoje a festa paga todo dia Minha felicidade é ela Ela é meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado Apaixonado Eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz Sem o meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz Sem o meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu xodó